Música O Leozinho fez uma pausa pra pipoca aqui agora Ô Leozinho, quantos anos você tá fazendo? É três? Cadê o três? Aê garoto, muito bom! A decoração aqui do aniversário do Leozinho, de futebol Muito lindo aqui O Leozinho fez uma pausa pra pipoca aqui agora O Leozinho fez uma pausa pra pipoca aqui agora O Leozinho fez uma pausa pra pipoca aqui agora